Muita gente mantém distância dos inimigos, mas não percebe que a ameaça de verdade está mais perto do que imagina. Aconteceu na Grande Curitiba. Um homem foi assassinado a tiros e sabem, minha gente, que é o principal suspeito desse crime? Um amigo da vítima. Quem tem os detalhes agora é a Bruna Frenner. Vamos ver. A vítima é Carlos Alexandre dos Santos Eberle. O crime aconteceu na rua Uberaba, esquina com a rua João Pessoa, no bairro Santa Maria, em Fazenda Rio Grande, por volta das 9 horas da noite. Aqui na região, ninguém fala nada a respeito do crime, mas de acordo com a polícia, é possível que vítima e assassino se conheciam, eram amigos e teriam algum tipo de desavença. A vítima, de 19 anos, morreu com vários disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, o suspeito de matar chegou de carro e chamou o Carlos para conversar. As informações preliminares que a polícia militar tem é que o senhor Carlos, que é a vítima, estava sentado numa escadaria de um comércio com sua esposa e um veículo VW Gol na cor branca parou próximo e chamou ele até o local. Quando ele foi até em direção a esse carro, o indivíduo efetou alguns disparos de arma de fogo e, infelizmente, o cidadão veio entrar em óbito no local mesmo. Familiares de Carlos chegaram minutos depois do crime e se desesperaram com a cena triste que viram. Comentou que eles já se conheciam vítima e assassino? Comentaram, havia testemunhas e a própria esposa dele que estava junto, comentou que o autor possivelmente é conhecido por Josinei. A polícia militar relacionou tudo isso, as testemunhas, o possível autor, também no boletim de ocorrência, para que seja constado e, posteriormente, o inquérito policial seja instaurado para talvez desvendar o crime e o autor seja preso. De revoltar, eu desejo demais que o Brasil desperte, que o Brasil entenda que os assassinos precisam apodrecer atrás das grades. O assassino não pode ter misericórdia, tanto quem atira quanto quem manda. São dois vagabundos. Quem encomenda a morte, quem puxa o gatilho, os dois não valem nada.